Comandante Nája, prazer em falar com a senhora aqui, seja muito bem-vinda ao Headline aqui na Jovem Pan. Minha família são de policiais, minha mãe entrou na polícia no 72, meu pai em 73, meu pai virou delegado em 84, minha mãe só pôde virar delegada na nova Constituição, porque as mulheres não eram aceitas para alguns cargos. E a senhora vem da segurança pública, independentemente de homem e mulher, trabalha com a segurança pública, já falou aqui pra nós do projeto de prisão perpétua para os bandidos. E aqui, como é uma porta pra gente apresentar as ideias para a população, eu pergunto, quais são as suas principais bandeiras em concorrendo para o Senado? Já que o Senado aí é essa casa da representação do Estado, do Rio Grande do Sul, como um todo, e não apenas do seu povo. Se a senhora pudesse aí fazer uma passada geral nas principais ideias, seria de grande valia para os nossos telespectadores. Com certeza, obrigado pela pergunta, Conrado. Olha só, a segurança pública trabalha intimamente com economia, e eu tenho um trabalho muito voltado para a liberdade econômica, inclusive aqui em Porto Alegre, assinando junto esse projeto de liberdade econômica, aqui na Câmara de Vereadores. Por que eu digo isso? Quando nós temos uma região onde tem empresas, indústrias, serviços, e que tem empresários que oferecem emprego para as pessoas, geram renda, a economia é aquecida, a criminalidade diminui. Mas essa balança também é igual para regiões em que acontece o contrário, onde nós não temos emprego, onde não tem geração de renda, onde a economia é fraca, é muito tímida, a criminalidade explode. Então, tratar também o empreendedor como um amigo do Estado é uma das minhas pautas. Nós precisamos fazer com que o Estado, se não ajudar, não atrapalhe o empreendedor. E através do quê? Concessões, privatizações, na questão das parcerias públicos-privadas, reforma tributária que está engavetada desde 2019. Podem ter a certeza de que serei uma senadora que vai empurrar isso para frente. Nós precisamos ter empreendedores com maior liberdade. Para isso, tem que se mostrar um Rio Grande do Sul aberto, cheio de oportunidades e que seja bom para se investir. Então, já falei segurança pública na questão das leis penais, na questão do empreendedorismo. Dizer também sobre a questão das liberdades. Estava discutando há pouco, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. É a liberdade que eu sempre defendi na Brigada Militar. E é essa liberdade que eu também defendo na política. Falando em liberdade, nós temos que dar um paratequeto em alguns ministros do STF que acabaram usurpando funções que não são deles. Então, quero ser também uma senadora e que coloca cada poder no seu lugar. Aquela questão ali da Constituição, poderes harmônicos, independentes entre si, tem que valer para todos. Porque somente assim nós teremos um país que seja organizado e que a máquina possa realmente trabalhar de uma forma muito mais azeitada. E quem ganha com isso são os brasileiros. Aqui no caso, os gaúchos. E aí também fazer a questão de uma revisão de que nós precisamos renovar o Senado. O Senado tem que ter pessoas com energia, com coragem, com vontade. Eu falo sempre, se o Senado, e já que o Senado não vai para as ruas, eu quero levar as ruas para dentro do Senado. Uma fala muito municipalista. Eu venho do Partido Progressistas, que é um partido municipalista, que cuida sim do município e que tem como base também, uma das minhas propostas, a questão do pacto federativo. Veja bem, eu tenho aqui uns dados que é de estarrecer qualquer um que saiba um pouco de matemática. O Rio Grande do Sul arrecada 22 bilhões e retorna para o Estado 9 bilhões. Ou seja, esse dinheiro que não retorna para o Estado e que é fruto do trabalho, do suor, das mãos calejadas de homens e mulheres aqui do Rio Grande do Sul, fica em Brasília. Ao passo que outros estados que arrecadam muito menos, e eu trago aqui o exemplo da Bahia, que arrecada 9 bilhões e recebe 17, tem alguma coisa errada aí e nós temos que rever. Isso também faz parte da minha plataforma enquanto candidata senadora pelo Rio Grande do Sul. Temos que dar a César o que é de César. E fazer sim, mostrar o Rio Grande do Sul muito pujante. No agronegócio, no metal mecânico, no setor moveleiro, no turismo, temos um Estado que tem tudo para dar certo. Mas para isso, nós temos que ter no Senado pessoas que sejam de direita, conservadoras, pela liberdade econômica e que tratem a democracia realmente como ela tem que ser tratada. Não aquela democracia que na boca da esquerda vira palavrão.